Eu realmente tenho medo do que as pessoas pensam e dizem sobre mim. E luto contra essa insegurança todos os dias. O grande momento se apresenta. Não podemos mais adiar os preparativos para a travessia do Jordão. Para conquistarmos a Terra Prometida, precisaríamos de um líder sério, centrado, experiente. Josué é como uma mosca morta. Josué não sabe nada.